Poco F4 GT ou Motorola X30 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Poco F4 GT, você vai encontrar uma bateria de 4.700 mAh. Já no Motorola X30 Pro, você vai encontrar uma bateria de 4.610 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco F4 GT pesa 210 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Já o Moto X30 Pro pesa 198 gramas e tem 8,39 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco F4 GT vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Já o Motorola X30 Pro vem com uma tela PioLED de 6,7 polegadas, Full HD+, com 144 Hz, com 393 ppi. Referente às câmeras No Poco F4 GT, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Motorola X30 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 12 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, o Poco F4 GT, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já o Moto X30 Pro, vem com uma câmera frontal, de 60 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco F4 GT, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Motorola X30 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Motorola X30 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco F4 GT, ou Motorola X30 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.